...em Viseu, onde se consegue ver as Serras da Estrela e do Caramulo. É um pequeno oásis, bem no meio da serra. Fátima Pinto, que vista se vê daí? Estamos na sauna da Penthouse, do Hotel Montebello, uma das muitas valências que este espaço oferece aos clientes que por aqui ficam instalados. Há outras aqui disponíveis, como o jacuzzi, o solário ou o banho turco. Juntamente tenho o diretor do Hotel Montebello, António Machado. Olá. Esta Penthouse do hotel existe há quanto tempo? A inauguração foi em 2005. Quem foi o primeiro cliente deste espaço? Foi uma coincidência feliz. Na altura, em final de mandato, o Dr. Jorge Sampaio, numa das suas últimas visitas como presidente ao Distrito de Viseu. Coincidiu-se nessa altura e foi precisamente ele que inaugurou sem qualquer ato oficial este espaço. Habitualmente, quem é o cliente que fica aqui alojado? Qual é o retrato que pode fazer do cliente que fica por aqui? De uma maneira geral, é um espaço logo preenchido com momentos, enfim, da nossa sociedade cultural, da nossa parte empresarial, que, portanto, tem reuniões de trabalho ou, em alguns momentos, lazer também. Este é um espaço que tem várias valências diversas. Um piano, estamos a ver um piano. Proreto. É um espaço de luxo. As pessoas que ficam por aqui são mais do nosso país ou vêm também do estrangeiro? Essencialmente nacionais. Digamos que a perspectiva ou a leitura das pessoas de encontrar um hotel assim em Viseu é uma surpresa agradável e eu não colocaria tanto num segmento de luxo, colocaria sim num segmento de sensações. A hotelaria deve provocar sensações. E nos tempos que correm, é sempre agradável encontrar um espaço deste, sobretudo tão transparente como este espaço é. Repare que nós estamos com uma vista magnífica sobre toda a área circundante do hotel, que nos leva para as nossas serras, para Caramulo, para a Serra da Estrela, num ambiente calmo, tranquilo e que proporciona não só um descanso, como alguma reflexão. Obrigada, António Machado. Obrigado. E vamos terminar assim, desta forma, junto ao piano. Tchau, 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 tchau Obrigado.